Oi pessoal, olha eu novamente aqui, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês já tenham visto o primeiro e o segundo vídeo dos conteúdos e agora a gente vai continuar com a nossa rotina, vamos pensar em uma palavra boa, no nosso progresso com a disciplina de internet e das coisas. Espero que vocês tenham gostado desse formato que eu estou fazendo com vocês, de aparecer junto no vídeo, vocês me verem, eu acompanhar o conteúdo com vocês de uma maneira bem tranquila e não tão pesada e não tão densa dos conteúdos da internet e das coisas. No primeiro vídeo a gente viu alguns exemplos, no segundo a gente já falou sobre conceitos e aplicabilidade, onde a gente pode aplicar a internet das coisas e agora eu venho conversar com vocês sobre a economia e a internet das coisas. Pensar e fazer essa relação econômica de algo que está aqui no nosso dia a dia, como a gente já conversou no decorrer dos vídeos e dos conteúdos que vocês estão acompanhando na disciplina. Então como que a economia trabalha junto com a internet das coisas? Então eu vou trazer com vocês agora esse material, tá bom? Então vamos lá. O impacto da internet das coisas como facilitadora para práticas de economia circular. Hoje a gente vai falar sobre a economia circular um pouquinho e trazer esse impacto que facilita a economia. Então vocês já começam, eu acredito, a pensar naqueles exemplos, cidades de inteligência, segurança, logística, energia elétrica, o que mais a gente viu, gestão de resíduos, né? Tudo isso a gente já vai pensando como a internet das coisas trabalha junto com a economia circular. Deixa eu botar aqui para vocês poderem ver o conteúdo. O bom disso, né? Da minha tela é esse. Então o que a gente está vendo agora, né? Que o mundo está caminhando em direção aos limites das suas reservas naturais. Água, combustível, né? Muito se fala disso no nosso dia a dia, né? E a economia circular vem ganhando cada vez mais espaço entre essas empresas, entre a gestão pública que pensa nesse limite e para não acabar as reservas naturais. Então a economia circular está relacionada diretamente a isso. Então mais empresas, governos, sociedade estão buscando o que? Alternativas ao modelo de economia linear, né? Então a economia linear é aquela que começa aqui, vai reto e sempre a gente quer que ela seja ascendente, né? Que ela sempre esteja aumentando. Mas daí agora pensando na economia circular, né? Vocês já conseguem mais ou menos entender, né? Que as coisas vão sendo reutilizadas, vão sendo repensadas nessa economia circular. Consequentemente, busca redução de impactos socioambientais nas suas operações. Então as empresas procuram cada vez menos usarem dos recursos ambientais naturais, né? Para se manterem ou reutilizarem esses recursos. Então aqui, né? O autor diz o quê? A capacidade de produção mundial precisa ser mais eficiente na utilização desses recursos, de modo a reduzir seus impactos socioambientais e garantir níveis de produção e consumo mais sustentável. Então o resumo disso tudo é a sustentabilidade. Reduzir impacto socioambiental, reduzir a... Reduzir não, garantir a produção, mas sendo sustentável. Então isso os governos impõem algumas leis, normas, legislações para os fabricantes, né? E isso traz rígidas normas ambientais, diretrizes para que os problemas ambientais sejam administrados de uma melhor maneira pelas indústrias, né? E nós, consumidores, também já estamos exigindo um pouco mais de produtos que foram ecologicamente formulados, que os fabricantes pensaram na natureza, nos animais, né? A questão das maquiagens, não fazer testes em animais, né? E também pensar no negócio ecológico, no design do produto, né? Produtos, vamos dar um exemplo, um exemplo assim bem antigo é a Natura. A Natura há muito tempo já tem os refis, que ocupa menos espaço no meio ambiente quando são reciclados, quando são eliminados no meio ambiente. Então, uma embalagem, você pode usar ela por muito tempo só comprando o refil. Então a Natura já pensa isso há muito tempo, não é de agora. E eu acredito que mais de 20 anos, mais de 25 anos a Natura já tem refil. Então, esse eco-designer, essa gestão de materiais no processo de fabricação ajuda a melhorar esse controle das reservas naturais e de trabalho na economia circular. Então, um grande exemplo é esse. Então, a LIB também fala na gestão de materiais, nos processos de fabricação, na logística e alternativas de reprocessamento dos produtos. O que pode ser reprocessado e ser colocado novamente à venda e novamente ser utilizado quanto mais tempo. Daí também pensar nas embalagens, como eu já falei, na logística. Por que que fala logística? Menos consumo de combustível, carros inteligentes, frotas que gastem menos, tudo isso entra nessa questão da economia circular. Então, a partir desses elementos, a economia circular, questão sustentável, como a gente pensa a internet das coisas, hein? Você já consegue mais ou menos trazer exemplos ou pensar em exemplos? Então, a gente traz para auxiliar nessa transição. Então, é importantíssimo para que se destaque a internet das coisas como uma ferramenta que auxilia nessa transição. Eu não falei logística lá nos exemplos de internet das coisas, de aplicabilidade, processos de consumo, de indústria e manufatura. Lembra que eu dei um destaque maior? Então, está aí. Como que a internet das coisas pode trabalhar? Então, a busca em adaptar essas práticas junto com a economia circular pode vir por meio de dispositivos inteligentes e conectados, censoramento como forma de gerar, processar, armazenar e analisar os dados. E esses resultados servem para a criação de novas estratégias, de desenvolvimento nos processos e produtos, que tenham práticas circulares como base. Então, a gente traz essa economia circular, não só a linear crescente, não só a que cresce, mas uma economia que gira em torno desse serviço, ou desse produto, ou dessa indústria, ou dessa comunidade, vamos dizer assim, e que todo mundo se beneficie dela de alguma maneira. Então, essas tecnologias da internet das coisas podem gerar quantidades de dados granulares e precisos em tempo real, automaticamente. E isso torna extremamente relevante junto ao processo de tomada de decisão. Então, a internet das coisas ajuda na quantidade de dados que são gerados, das informações, do dado número. Quando eu falo quantidade de dados, pode ser números, gente. Tantas pessoas, tantos quilos de produção, tantos litros de água consumido ou economizado. Isso é um dado, não é, gente? Vocês concordam? Quando eu falo dado, é isso. É uma mensuração de algo. E isso, em tempo real, com a ajuda da IOT, ajuda na tomada de decisão. Opa, hoje o consumo foi maior de energia, mas o que aconteceu hoje, exatamente no dia de hoje, na empresa ou no entorno dessa empresa, que fez com que a energia fosse gastar um número mais elevado, o valor maior? O que a gente pode fazer para isso não acontecer amanhã? Então, veja que o dado é automático e você pode usar isso no outro dia para resolver uma situação. Você não precisa esperar fechar um mês para fazer um relatório com os dados para você ver no próximo mês o que vai ser feito. Não, ele é no dia ali, junto, rapidamente, nesse processo de tomada de decisão automática, ok? Dúvidas, pessoal? O material está aqui, e eu vou disponibilizar esse material em PDF para vocês fazerem as leituras, não se preocupem, é bem tranquilo, tá? E eu sempre trago esses destaques para vocês. Economia circular. Economia circular. Qual que é o conceito da economia circular? Proposta de reutilização, reparo, remanufatura e reciclagem de bens, materiais e energia, substituindo o modelo de economia linear, onde a produção se baseia em extração, produção, utilização e descarte. Então, a diferença da economia linear é o descarte, gente, e a economia circular é na reutilização de bens e materiais e até de energia. Vocês já tinham pensado nisso? Que até em energia a gente consegue fazer essa reutilização? Os fluxos, né? Ali no segundo parágrafo diz que os fluxos circulares estão associados a reutilização, restauração e renovação. Os três R's. Não se esqueçam dele. Reutilização, restauração e renovação. Um conceito que substitui o fim de vida de alguns bens. Concordam? A economia é vista como elemento-chave para a separação dos conceitos entre o crescimento econômico estar associado ao aumento de consumo de recursos. Quanto mais a economia está em alta e a população tem um poder aquisitivo maior, um poder de compra maior, a gente compra mais. Agora, nesses tempos de fim de ano, Natal, ano... O mês de dezembro, vamos pensar assim. Vocês conseguem mensurar o tanto de lixo que vocês destinaram depois da festa de Natal, depois da festa de Ano Novo na casa de vocês? É um mês de muito consumo. E isso aqui é o exemplo claro de não economia circular. Porque não tem reutilização quase, não tem restauração e quase não tem renovação. A gente só consuma. Então, o fim de vida do bem na economia circular é elemento fundamental para o crescimento econômico. E, por fim, ali no último parágrafo, a economia circular transformaria bens que estão no final de sua vida útil em recursos para outros, fechando circuitos no ecossistema industrial e minimiza o desperdício. Então, agora vocês, enquanto gestores, enquanto profissionais que estão nas diversas áreas onde vocês trabalham, já comecem a pensar um pouco mais em economia circular, minimizar o desperdício. dentro de casa. Eu acredito que a mãe de vocês, a avós de vocês, as esposas, os esposos, enfim, muitos não jogam fora nenhum tipo de alimento, nem casca de alimentos. Fazem de tudo, né? Sobrou aquela carne ali do churrasco, o que vai fazer? À noite a gente janta ela, né? E no outro dia ainda sobrou um pouquinho. Ah, vamos fazer alguma coisa. Um empadão, uma farofa. Não se joga a comida fora. E a gente tem que pensar que não é só com os alimentos. O desperdício não pode acontecer em nenhum meio de produção. Em nenhum, nenhum. As nossas roupas, né? Quem já comprou em brechó? Eu já compro. Eu compro há muito tempo. Eu vou lá e aquela roupa, para mim ela ainda me serve, não para a pessoa que destinou. Mas não foi jogada no lixão, não foi descartada de maneira incorreta, jogada em rios, né? Um costume, assim, que eu espero que não exista mais, mas que a gente já viu acontecer, né? Principalmente quando existem as enchentes que toda aquela sujeira brota nos locais e a gente vê o quanto de material que foi jogado, descartado de maneira incorreta, né? Então, essa minimização do desperdício mudaria a lógica econômica porque substitui a produção pela suficiência, reaproveitar o que pode dos bens, reciclar o que não pode ser utilizado e consertar o que está quebrado, refabricar o que não pode ser consertado, né? Então, isso aqui é uma máxima da economia circular, né? Então, leiam novamente esse material, ele é bem legal, bem interessante para a gente entender um pouquinho mais sobre a economia circular. Vou só falar aqui o primeiro pedaço, né? O conceito está recebendo mais atenção na gestão estratégica, na gestão de operação, na gestão de tecnologia, né? Esses conceitos de economia, né? Porque exigem que as empresas pensem num novo modelo de negócio. As empresas precisam pensar num novo modelo de negócio, rede de valor, relacionamento com parceiros, cadeia de suprimento, proposta de valor para os clientes, né? Os clientes cada vez estão pensando mais isso, mas a empresa precisa pensar antes que os clientes oferecer essa opção para os clientes, né? Em torno desse novo conceito de desenvolvimento sustentável que reduz o consumo natural e preserva o meio ambiente. Então, a gente sempre tem que pensar na preservação do meio ambiente e dentro dessa economia circular. Deixa eu só... Aqui... Ouvir... Então, os conceitos de economia e sustentabilidade ganham cada vez mais força entre nós, acadêmicos, vocês, acadêmicos, eu, acadêmica, as corporações e, principalmente, o governo. O governo, sim, pensa no meio ambiente. O governo pensa na gestão sustentável de energia, da produção de energia, né? A legislação, né? Os governos, tanto municipal, estadual ou federal, ele pensa nessa questão da legislação e da normalização dos recursos naturais, tá? E esses impactos aumentam gradativamente a pressão sobre as empresas, como a gente já viu lá no início, e que essas empresas têm modelos mais sustentáveis e com menor impacto junto ao meio ambiente, né? E o paradigma da economia circular promove o repensar, ou redesenhar o processo. Se eu gastava num processo 100 mil litros de água, como que eu posso fazer para gastar 90? Não precisa nem ser de 100 mil para 50, sabe, gente? É uma redução gradativa de 100 para 95. A gente sempre quer muito, vocês concordam? A gente sempre quer muito, 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 mas, às vezes, se eu gasto 100 e eu conseguir baixar para 95, já vai ter uma diferença, né? Então, esse repensar e redesenhar a fabricação é um novo padrão de descarte de produtos e serviços na economia, tá? Então, a gente tem que repensar também. E, nesses últimos anos, o tema da economia circular, ela está muito explorada porque é um caminho novo, é um caminho para aumentar uma sustentabilidade do sistema econômico. Essa reutilização, o reparo, a reciclagem estão se tornando atividades cruciais em muitos setores. Só que, né, eu estava ontem, ontem mesmo eu vi uma reportagem que falava do valor do reciclado, de quem, né, os catadores, a latinha de alumínio diminuiu muito o valor, o papelão diminuiu. Lá na pandemia subiu, né, a economia teve uma diferença, assim, em muitos, em muito tempo, né, de valor e toda a questão econômica, e agora está caindo, então, esses valores, então, está sobrando material. Então, o que vai ser feito economicamente pelos setores para repensar, né, porque o descarte de materiais e papelão, das latinhas, embalagens plásticas, acontecem diariamente, né, então, só quem está lá no final dessa linha, que são os catadores e que os revendedores, os que compram o material, estão ganhando menos, né, então, está tendo um lucro menor. Então, também tem que se pensar nessa reutilização, nesse reparo e nessa reciclagem de uma maneira mais correta, e que as pessoas que vivem e sobrevivem disso continuem ainda tendo como se manter, né, porque é um novo nicho, é um nicho de mercado, as pessoas, tanto os catadores, as cooperativas que catam materiais reciclados, por exemplo, mas também o atravessador lá que recebe esse produto e compra desse pessoal, mas ele também revende, né, então, a gente tem que pensar nisso também. Legenda Adriana Zanotto